Nosso convidado pra essa conversa é o neurologista Iron Dangone Filho, ao vivo, a partir de agora com a gente. Amanhã, inclusive, o doutor ministra uma capacitação sobre AVC com agentes comunitários, pra preparar o pessoal e trazer alertas sobre prevenção. Então, doutor, quando a gente fala em prevenção de AVC, qual é o caminho? Muito bom dia pro senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Mas, prevenção de AVC, a gente sempre tem que pensar em fatores de risco modificáveis e não modificáveis, né? A coisa modificável é controlar a pressão, diabetes, colesterol, uma alimentação saudável e exercício físico, né? Sedentarismo e obesidade são fatores de risco muito importantes pra AVC. E a nossa população ainda é muito sedentária, né? A gente vem acompanhando algumas mudanças no comportamento da pandemia pra cá. As pessoas passaram a prestar mais atenção na saúde, né? Se despertaram pra isso, pra questão da saúde. Mas ainda estamos muito longe do ideal, né? As pessoas precisam se movimentar, né, doutor? Movimentar a saúde. Exercício físico é algo importante não só pro coração, né? Que a gente sempre pensa, mas pro cérebro é essencial. Assim como ele previne doenças cardiovasculares, cérebrovasculares, como AVC, previne diversas outras doenças, até mesmo demências, né? Importantíssimo isso, né? Exercício para o cérebro. Então, não é bom só para o corpo, né? E uma outra questão que eu queria saber do senhor, são os sinais de um AVC. A gente sabe que tem muito aquilo da pessoa, de você pedir pra pessoa dar um sorriso, se a boca entortar, ela tá... Isso é mito, é verdade? Acontece mesmo se a boca entortar, ela tá tendo um AVC? Não, está longe de ser mito. Isso é importante, a gente saber esses sinais, porque assim, informação é poder, né? Então, quanto mais a gente dissemina isso, melhor. E essa é a ideia da campanha do Dia Mundial do AVC, do Dia Mundial do Combate ao AVC, né? Pra gente entender como identificar e o que fazer. Sinais, por exemplo, boca torta, um braço fraco, uma dormência, uma alteração pra conversar, alteração de equilíbrio, e tudo isso de uma forma aguda, súbita. Aquilo que não tinha, iniciou de uma hora pra outra, tem que pensar em AVC, pensou em AVC, correr pro hospital. Corre pro hospital, né? O tempo do socorro faz toda a diferença. Exatamente. Querendo ou não, a gente, muita gente pensa na sequela, nossa, tem um familiar conhecido que ficou acamado porque teve AVC, é um pai de família. E assim, esse tempo, a gente tem até 4 horas e meia pra fazer uma medicação na veia, que a pessoa chega sem andar e sai andando normal. É um pai de família que chegou com uma alteração que deixaria de cama e ele volta a ser produtivo, funcionar, impede ele de fazer o que ele mais gosta, que é cuidar da família, que é trabalhar, fazer as coisas dentro do dia a dia, né? Doutor, quem já tem um caso de AVC na família precisa ficar ainda mais atento? Sim, a história familiar também é um fator, querendo ou não, não modificável, né? Então, assim, por isso que a gente sempre pensa que aqueles não modificáveis, a gente tem que saber que existe e ficar atento, fazer prevenção, fazer o check-up. E aqueles fatores modificáveis, aí a gente tem que se atentar muito. Quando a gente pensa em fatores genéticos, tem a isquemia e tem pro derrame, que é o hemorrágico, é quando derrama a sangue. A gente pensa muito em hemorrágico por pressão alta ou por ruptura de aneurisma. E o isquêmico por esses outros fatores, até como a retinia. Então, quais são os tipos de AVC, se a gente puder esclarecer isso à população? Então, assim, principalmente dois tipos. É o isquêmico, que a gente pensa o vaso, que vai levar sangue pro cérebro, ele entope. Então, não chegou sangue nessa região, isquemia. Falta oxigênio, falta glicose, falta sangue nessa região. É isquemia. Outro é o hemorrágico, que é o derrame, que rompe um vasinho e derrama sangue. E aí, são tratamentos diferentes. Existe uma faixa etária em que a predisposição é maior ou ele pode acontecer em qualquer momento da vida? Ele pode acontecer em qualquer momento da vida, mas só da gente conversar aqui pensando sem ser com dados. A gente raramente vê pessoas jovens tendo AVC, né? Raramente. Então, assim, é... Oi? Raramente, de fato. Raramente, né? Então, assim, é uma doença de prevalência em pessoas mais idosas, principalmente, assim, de 40, 50 anos, onde começa a aumentar o risco. E, assim, de 60 anos, porque aquilo que a gente já conversou, tem mais pressão alta, tem mais diabetes. A idade, os vasos não são mais os mesmos, então, eles são mais frágeis. Então, eles roubem mais, isquemiam mais. A elasticidade ali dos vasos, né? A questão da pressão precisa estar sob controle. Tudo isso é muito importante. E é tudo isso que se alerta, né? Nesse dia, né? Um dia importante de alerta, que é no próximo sábado, em alusão ao Dia Mundial do AVC. É um dia pra todos nós prestar... É um convite pra que todos nós prestemos atenção à nossa saúde. É isso, doutor? Exatamente. Porque a ideia de ter, por exemplo, os meses com uma cor, né? Ou dias especiais pra combate, é pra discernir a informação, é pra mostrar a importância dessas doenças. Hoje, o AVC no Brasil é a maior causa de mortalidade. Então, assim, mata mais do que acidente de trânsito. Mata mais do que arma de fogo em quantidade, né? Então, a gente tem que se atentar a uma doença dessa, porque a gente entendendo, a gente consegue procurar ajuda e cuidar, né? Evitar sequela. Excelente, doutor. Obrigada pelo alerta aqui na nossa programação, viu? A gente agradece e deseja um bom dia ao senhor. Foi um prazer. Qualquer coisa está à disposição. E vamos se concentrar.